Olá, boa noite. Estamos iniciando o MT Record esta quinta-feira, dia 11 de março. Obrigado pela sua companhia. Você que está sintonizado no nosso canal digital, o canal 7.1, com qualidade de som e imagem para você ir na sua casa ou no seu trabalho, ou também pelas nossas redes sociais, através da página da TV Buritis no Facebook, ou pelo nosso canal também lá no YouTube, onde a nossa programação é ao vivo, a transmissão também de segunda a sábado aqui na telinha da TV Buritis. Nós temos muitos assuntos para debater hoje aqui no MT Record. Estava acompanhando há pouco a sessão da Câmara de Vereadores de Itapurá, com a sessão da Câmara de Vereadores de Itapurá.